A área irrigada no Brasil cresceu quase 19% em 2020. Os dados foram divulgados recentemente pela ABIMAC, que é a Associação das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas e Veículos também no Brasil. Isso também mostra a evolução do sistema ao longo de 20 anos. Em 2020, 249 mil hectares receberam o sistema de irrigação no Brasil. É uma alta de 18,9% em relação a 2019. Em 20 anos, o total da área irrigada cresceu 4%. No ano passado, a área com irrigação alcançava 6 milhões 480 mil hectares. Para a ABIMAC, o crescimento em 2020 foi provocado pela alta das commodities no mercado externo, com a valorização do dólar. Com maior faturamento, os produtores investiram mais em tecnologia. Segundo o estudo, para crescer ainda mais, o país precisa avançar em pontos como outorga das águas, licenciamento ambiental e autorização de pequenas barragens, além de infraestrutura e energia elétrica e também de logística. Fique bem informado. Fique no Souagro.